Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o Gosto dos Outros de 2000, de Agnes Jaoui, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O ator faleceu após uma batalha contra o câncer. Jean-Pierre fez sua estreia no cinema nos anos 80. Nas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma homenagem ao artista, ouça. Ele tinha um senso de celebração e de gosto pelos outros. Jean-Pierre Bacri, o mais terno de nossos artistas, se foi. Como uma imagem, sua humanidade lacônica e sensível continuará a povoar nossas vidas, disse o presidente da França, Emmanuel Macron. Amigos e familiares lamentaram a perda do artista nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator e roteirista francês Jean-Pierre Bacri? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator e roteirista francês Jean-Pierre Bacri. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.